recebemos aqui, eu ia dizer no estúdio, né? Não estamos no estúdio, estamos na externa, estamos aqui no posto viaduto no município de Mussum e vamos conversar agora com o prefeito Matheus Trojan, um ano após todo aquele acontecimento, mas Matheus, a gente quer falar também, claro, sobre recomeços, mas não tem como não, um ano após, né? Não, não ter essa essa data como emblemática, né? De de muitas lembranças, lembranças tristes, lembranças preocupantes, né? De de coisas que aconteceram e enfim, como estão as pessoas, como está a comunidade, ninguém melhor do que o Matheus pra falar a respeito disso, né? Porque ele está à frente do município, passou por todas essas situações, algo que iniciou ainda antes, né? Daquele cinco de setembro, quando teve aquele granizo que que causou também estragos no município, inclusive o Matheus não estava na cidade naquela noite, né? Quatro, cinco ali de setembro, porque estava em busca de recursos pro município de Mussum pra melhorar, pra pra ajudar a comunidade e aconteceu tudo aquilo, né, Matheus? Bom dia, né? Força do hábito dizer bom dia, a gente sabe que, mas a gente precisa, né? De bons dias pra pra recomeçar, né, Matheus? Se a gente olhar um ano atrás é um ótimo dia hoje, né? Exatamente. Bom dia, prefeito. Bom dia, gurias, bom dia a todo o grupo independente, as pessoas também que nos acompanham e especialmente, claro, a comunidade daqui do município de Mussum. Inclusive, hoje de manhã, quando eu levantei, eu estava me lembrando exatamente um ano atrás onde eu estava e qual era a circunstância. Isso porque o meu coordenador da Defesa Civil, o Rodolfo, que estava comigo lá em Brasília, ele me encaminhou um vídeo, né, do momento onde a gente recebeu a informação dos, da projeção de ultrapassar os vinte e cinco metros, né? Era a projeção que a gente tinha atualizada aproximadamente às dezoito horas da tarde daquele dia quatro, né? E o vídeo que a gente gravou já é num momento muito difícil, né? E aí a gente relembrando aquele momento, a nossa angústia, a nossa, o nosso pavor também por estar percebendo o tamanho do impacto do evento que estava se aproximando e que ainda não estava muito claro, né? As pessoas ainda não tinham a noção do que estava por vir. Então realmente foram momentos muito tensos e muito angustiantes por a gente estar à distância e tendo que trabalhar nessa mobilização das pessoas daqui. Mas ao mesmo tempo também a gente tem que pensar que ao longo desse um ano a gente passou por outros eventos extremos e apesar desses eventos extremos, nesse momento a gente começa a ter lampejos, né? A ter motivos para começar também a nos motivar novamente e acreditar que esse reerguimento, essa reconstrução da cidade de Mussum e da região chegará, esses dias melhores chegarão e que a gente vai ter sim muitos motivos para dar um bom dia sincero e alegre daqui para frente. Seguindo essa linha do tempo, prefeito, aí você retorna a Mussum, está em Brasília em busca de recursos, retorna a Mussum, qual é o cenário da cidade, consegue acessar a cidade, tinha água, até aqui o local que nós estamos, para quem está na live, a Ponte Brochado da Rocha, que está atrás aqui de nós, uma ponte bonita que também sofreu danos, qual era o cenário naquele momento, há um ano atrás? Então, a gente lembra, até é curioso porque eu tive um sonho, há poucas semanas antes da ocasião da enchente de 2023, eu tive um sonho onde o sonho mostrava que a ponte tinha caído, é uma coisa até curiosa que depois me ficou muito na mente, assim, marcou muito. Mas, eu lembro que a gente foi para Brasília por causa do temporal de granizo, né? Que o município tinha acabado de passar por um temporal de granizo muito severo e esse era o motivo, essa era a motivação daí da Brasília. Quando nós chegamos na cidade, nós nos deparamos com um cenário de guerra, né? A gente chegou na terça, era terça-feira, dia 5, praticamente próximo à meia-noite, já muito tarde da noite, a cidade estava completamente vazia, né? Abandonada, carros evirados, restos de casas por tudo quanto era lugar, obviamente muito barro também, né? E um cenário caótico que demonstrava, naquele momento, a gravidade do que estávamos vivenciando, né? Então, foi a primeira grande ação que a gente teve que tomar, já na quarta-feira, dia 6, bem cedo pela manhã, foi reunir as pessoas que seriam, então, formadoras da equipe de frente, né? Da linha de frente do trabalho, da gestão de crise e tentar acalmar elas, né? Porque a maioria daquelas pessoas também tinha sido diretamente atingida. Então, a gente precisava, num primeiro momento, fazer com que aquelas pessoas pudessem estar serenas, tranquilas, para poder executar um trabalho que seria extremamente desafiador e intenso daquele momento para frente. Nós tivemos, nas primeiras semanas, toda a mobilização lançando, naquele momento, o movimento Recupera o Mussum, né? Que apresentou os dados dos prejuízos e os desafios de reconstrução. De lá para cá, já tivemos a desapropriação de três áreas de terra voltadas, tanto para a finalidade habitacional, mas também para a finalidade empresarial e temos trabalhado gradativamente nessa expansão urbanística do município, também, né? Realizando a proibição da reconstrução em áreas que foram totalmente destruídas ou áreas que passaram a ser consideradas como áreas de risco extremo, né? Então, um trabalho que também foi, contou com a colaboração do Ministério Público, que tem atuado junto conosco, o promotor Sérgio tem feito um trabalho brilhante nesse sentido também, de se aproximar dos municípios e ajudar na resolução. Então, a gente gradativamente tem evoluído nisso. Ontem, começando o trabalho das fundações, das primeiras casas que serão entregues, até o fim do ano, nós teremos provavelmente 63 casas finalizadas e entregues às famílias, essas da iniciativa privada, e no primeiro semestre de 2025, uma boa parte também das casas dos programas públicos estarão entregues e finalizadas. Já passando, então, justamente para esse assunto da reconstrução, né? Da esperança da reconstrução, da coragem de reconstruir que é muito necessário, embora seja difícil e a gente talvez não possa nem imaginar, né? O que as pessoas tenham passado e o que ainda passam. Essa coragem passa também pela postura do prefeito, né? Pela sua postura de estar ali junto com as comunidades. E em relação às casas, então, essas são as que estão previstas nesse momento, né, prefeito? Em relação a outros setores no município, comércio, por exemplo, indústrias, a gente sabe que também, né, teve grandes perdas aí nesse setor, nesses setores. Da questão habitacional, a gente destaca que hoje nós temos contemplados pelos diferentes programas públicos e em parceria com a iniciativa privada, 401 unidades habitacionais. Então, é um quantitativo bastante relevante, mas que, claro, passa por outros desafios, como a questão da preparação das áreas de terra, da superação dos entraves burocráticos, licenciamentos, acessos, enfim. Esse número só dá enchente de setembro ou já contabilizando maio? É relacionado a enchente de setembro. Provavelmente esse número vai conseguir contemplar parte da demanda de maio também, né? Mas a gente se refere ao que nós conquistamos relacionado a enchente de setembro. A gente tem dentro desse quantitativo também casas que serão para a área rural do município, onde serão construídas nas próprias propriedades dos cidadãos, das pessoas que perderam, e também, claro, toda essa questão da área urbana. Da parte empresarial, das indústrias, do comércio, é um grande desafio, né? Teve muitas situações que a gente... Porque é algo que foge um pouco do alcance do próprio município. O que nós fizemos a nível local? As isenções de IPTU e de contas de água também, por quatro meses as contas de água somando todas as crises, que acabam impactando diretamente no comércio também, porque acabam gerando uma capacidade de compra, um poder de compra maior da população e uma diminuição dos danos, dos prejuízos aos proprietários. Nós tivemos também as atuações em parceria com a CUFA e com o SEBRAE, que representaram recursos importantes para a retomada dos empreendimentos, dos estabelecimentos. A luta pelos financiamentos, para que os financiamentos fossem, de fato, acessíveis, fossem vantajosos e pudessem chegar em todos os empreendimentos. Essa ainda é uma luta que nós estamos tendo, né? Tentando buscar para que realmente quem ainda não conseguiu acessar, possa acessar. Teve também aquela questão que... Vocês são testemunhas, inclusive, do quanto eu lutei pessoalmente, que é do subsídio aos salários, que aconteceu, está beneficiando muitas empresas, muitos empregos também, não só em Mussum, mas em todo o Rio Grande do Sul. E também a luta dessa questão dessa aquisição de 13 lotes, 13 terrenos em um loteamento privado já com infraestrutura, para que a gente consiga dar uma resposta rápida a empresas que precisam de pavilhões, pequenas indústrias que possam, então, migrar para essa nova área, com a construção de pavilhões, que daí também tem incentivos dos financiamentos do BNDES ou outras linhas. São trabalhos que ainda a gente reconhece que talvez sejam distantes em relação a tudo que os empreendedores precisam, mas é aquilo que, dentro da nossa possibilidade e da nossa realidade, a gente consegue realizar. E a gente espera que algumas situações relacionadas aos governos do Estado e Federal possam se concretizar ao longo das próximas semanas e meses, viabilizando, então, essa retomada. Pegando esse gancho, prefeito, dessa sua preocupação de as pessoas ainda terem poder de compra, do comércio continuar vivo, tem alguma atualização de números de empresas que saíram do município, ou até mesmo que chegaram, ou de pessoas que saíram por conta da enchente de setembro? De pessoas, nós temos hoje uma estimativa de... No momento inicial, a gente chegava a falar em cerca de mil pessoas. Isso, gradativamente, esse número vai diminuir, porque muitas pessoas retornarão, muitas estão esperando pela reconstrução das casas que foram perdidas, outras... Mas esse número permanece? Elas permanecem fora nesse momento? Uma parte, eu acredito, que já retornou. A gente estima, e é uma estimativa difícil de mensurar com precisão, mas a gente estima que hoje a gente tenha cerca de 600 pessoas fora em relação ao que a gente tinha antes das inundações. Então, é um número bastante significativo, mas que a gente espera compensar ao longo dessas entregas que ocorrerão nos próximos meses. Eu destaco também que, infelizmente, algumas foram em definitivo. Já adquiriram áreas de terra ou residências em outros municípios, e não foi possível dar uma resposta tão rápida a ponto de evitar essa perda, mas a gente tem que pensar também em ofertar possibilidades para que talvez essas voltem, mas que também outras possam vir e habitar novamente o município. Questão de empresas? Empresas, a gente estimou, num primeiro momento, em parceria com os levantamentos do SEBRA e do próprio CDL, cerca de 20% dos empreendimentos comerciais que foram ou encerrados ou realocados para outros lugares. Alguns estão em processo de retomada também, deverão ser reativados em breve, e alguns também migraram para outras regiões da própria cidade, regiões que tenham menos risco de inundação ou então estejam fora da mancha de inundação. Claro que isso muda a característica tradicional do município. A gente tem hoje a Avenida Barão do Rio Branco, que é uma avenida que tem muitos empreendimentos fechados. Aqui onde estamos, nós tínhamos um empreendimento que, infelizmente, também teve que procurar outra localidade, porque não conseguiu viabilizar a continuidade aqui, mas que agora também deverá reabrir com um novo proprietário muito brevemente. Então, são transformações que acabam ocorrendo e que a gente acredita que, gradativamente, retornarão até com a questão da ponte, dos acessos que irão melhorar e da volta das pessoas que estão esperando as casas definitivas. Prefeito de Mussum, Matheus Trojan. Nós estamos aqui bem em frente à ferrovia, a ponte rodoferroviária, Bruxado da Rocha, próximos também, de certa forma, da ponte que foi levada. Como é que está a questão da reconstrução da ponte que liga ao município de Rocaçales? Nos próximos dias, nós deveremos começar a ter o transporte das vigas, que daí, após o transporte das vigas, a gente tem a obra propriamente dita e iniciada. A gente sempre cita que agora a gente está, entre aspas, nas mãos da empresa responsável pela reconstrução, mas que a empresa, até o presente momento, tem cumprido o cronograma. A gente já tem o retorno de que todas as vigas estão produzidas, teve uma questão ali da liberação desse transporte das vigas até o município. De qual local elas vêm? Elas vêm de Erechim, onde tem a sede da empresa traçada, que ganhou o processo licitatório. Então, a gente acredita que, seguindo o cronograma, e a gente cobrando isso da empresa também, até o fim de novembro, a princípio, a gente tem a ponte devolvida à comunidade. É uma curiosidade, prefeito. Nós subimos ali na ponte antes, quando chegamos aqui, e o pessoal passa com os carrinhos para levar compras, para ir e voltar. Isso está sendo uma rotina diferente também aqui em Mussum. Para quem nunca viu e não está acostumado, explica um pouco aí de como acontece essa travessia. Na verdade, aqui, a ponte Brochado da Rocha é uma ponte rodoferroviária. Então, embaixo passa a pista da rodovia, e em cima passa a ferrovia do trigo, popular aqui da região. Como a parte rodoviária foi destruída, mas a ferroviária se preservou, esse é o acesso que as pessoas fazem a pé, muitas, centenas de pessoas, todos os dias, para conseguir acessar, então, do interior de Roca Salles ao município de Mussum, onde é a vida diária, de trabalho, de estudo, de negócios, de compras, enfim, que essas pessoas fazem. Muitas acabam não acessando e preferindo acessar Roca Salles ou até Santa Tereza com os seus veículos, pela dificuldade dessa travessia. Mas é uma travessia que leva de cerca de 15 a 20 minutos, que é nos trilhos do trem, então é um local aberto, ele não é um local que oferece exatamente uma segurança, e é uma angústia, é uma humilhação em dias frios, em dias de chuva, que as pessoas precisam fazer diariamente. A gente vive essa angústia também junto com elas, e a gente espera, então, que em breve se solucione com a retomada da ponte. Com certeza será um momento muito emocionante e marcante para todo mundo, mas principalmente para a vida dessas pessoas que dependem da ponte diariamente. Com certeza. Só antes, Rita, fazer um comentário, que apesar do lado difícil de fazer essa travessia, a paisagem é muito bonita, né? Dá para chegar boa parte da cidade de Mussum, os morros, então a vista de cima da ponte é bonita, se a gente pode dizer que tem algo positivo nisso tudo. E por mais que seja difícil, imagino, claro, que um dia de chuva é mais perigoso, enfim, quem tem medo de altura também deve ser bem complicado e precisa passar, mas que bom que tem esse acesso, né? Também a gente tem que pensar nisso, porque senão talvez ficaria ainda mais complicado, né, prefeito? Exatamente. E agora, um dos riscos que tinha, por motivos também trágicos, a questão do trem, não está tendo fluxo de trem, porque a ferrovia está toda comprometida também, né? Inclusive é um trabalho que a gente tem feito a nível regional, de cobrança, tanto da Rumo quanto do Governo Federal, para que eles consigam chegar a um denominador comum e comecem o quanto antes a obra de reconstrução da ferrovia, para que a gente retome os trens e também o trem dos Vales, que é um importante produto turístico de toda a região. A gente precisa liberar o prefeito, que tem compromisso, mas antes de encerrar, Matheus, só para deixar para os nossos ouvintes, então, os desafios agora, daqui para frente. Principalmente nós termos recursos para aportar todos os investimentos necessários, nessa questão da infraestrutura, desses novos loteamentos, dessa questão da expansão urbanística, da reconstrução das áreas que serão mantidas, dos acessos, enfim. É um montante de recursos muito grande, do qual a gente tem captado muitos recursos com o Estado e com a União, mas que exigem muito de recursos próprios do município também. Outro desafio é manter os alugais sociais, nós temos mais de 200 contratos de aluguel social, até a gente conseguir entregar as casas, então, também é um desafio muito grande, a curto e médio prazo, para que a gente tenha condições financeiras próprias e também de acesso do Estado e da União para manter esses recursos. E, claro, vencer os entraves burocráticos, vencer a complexidade dos processos, esse processo cultural também de migração de parte da nossa comunidade para outras regiões. É algo que a gente tem que trabalhar quase que diariamente e, muitas vezes, individualmente com os cidadãos para demonstrar a importância disso se consolidar. A gente acredita que, gradativamente, nós atingiremos todos esses objetivos, mas, claro, que muitas coisas dependem do tempo necessário para a reconstrução. Quantos habitantes hoje no município? Nós tínhamos 4.601. O censo de 2022, realizado em 2023, chegou a essa conclusão, constatação de 4.601. Agora, a gente imagina que esteja próximo dos 4.000, pelo menos, temporariamente. Desafios é o que não falta, né, prefeito? Muito obrigada por ter vindo até aqui, nos atendido. E um bom trabalho. E a gente segue junto, contando essa história e toda essa reconstrução. Obrigado e, mais uma vez, parabéns a todo o trabalho do Grupo Independente, que realmente é diferenciado, é muito qualificado, desde as crises lá de setembro até agora. Conte sempre conosco. Obrigado. Muito obrigada, prefeito de Mussum, Matheus Trojan, falando a respeito de tudo que ocorreu no mês de setembro, claro, né, todos os outros acontecimentos. E também, é claro, sobre a reconstrução, né, sobre a esperança, sobre coragem e tudo que é necessário agora, nesse momento.